Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então tropa, hoje vamos finalizar nossa base, tá galera? Esse aqui é um novo modelo de base, tá tropa? Eu não trouxe pra vocês ainda esse modelo de base porque ele ainda tá em teste, tá galera? E se ele passar no teste, aí eu trago pra vocês, tá bom? Bom, é o que é... se você não assistiu os vídeos anteriores aí, tá? Só você assistir aí, tem o passo a passo da construção dessa base do começo ao fim, tá bom? Vou tentar fazer essa base aqui, galera, sem cortes pra vocês, tá? Mas lembrando, tropa, que eu não sei se essa base aqui ainda é anti-ride ou não Porque ainda não fiz os testes, tá galera? Ninguém ainda veio pra raidar, lembrando que vieram somente fazer muro aqui em volta, tá? Eu não sei se eles... eu acho que como viram que tava de estilo ainda, né? Já tava de estilo a base, os caras nem tentaram raidar, né galera? Porque só tem TNT no jogo ainda, tá? A C4 é difícil achar ainda Lembrando que todo mundo vai ter a C4 depois na fórmula, né galera? Na bancada aí, na mesa de esquema, né? Na verdade, na bancada mesmo, né? Na mesa de esquema onde você aprende as coisas Se eu não me engano Bom, mas enfim, tropa, agora aqui eu vou fazer os tetos Ah, eu não... eu decidi não usar teto duplo aqui, galera Porque eu acho que o teto duplo, galera Você tem que pensar muito pra usar ele Porque se o cara raidar, galera No caso a parede, né? Onde que tá segurando o seu teto duplo Vai cair o seu teto inteiro, né? Ou seja, galera, se você... Cada triângulozinho daquele Você usa 30 de estilo pra você blindar Então não compensa você blindar ele, galera Se você usar meia parede dessa aqui Você usa 10... é 15 de estilo, né? E se você blindar a parede inteira Você gasta 30 de estilo, né? No caso, meia parede e 15 de estilo Mas, galera, se você usar aquela... Os tetos triangulares Aqueles novos que vêm, né? Que é pra poder fazer o teto duplo Você vai gastar 30 de estilo Em cada meia... em cada triângulo daquele, galera É difícil errar daqui Então, galera, acaba ficando muito caro Pra você fazer um teto duplo daquele, né? Tropa, vai ficar bom, vai Porém, galera, até porque Se o cara vim te raidar depois Raidar pelo teto, alguma coisa assim, galera Vai acabar ficando bugando, né? Porque quando o Lash trouxe, galera Esse negócio de teto duplo Esse negócio aí Acabou vindo com muitos bugs, né? Então, na hora que você vai construir ali Você não consegue construir Porque tem um outro teto do lado Tem uma parede que não era pra estar ali Tá ali Enfim, tropa Aqui, como eu falei pra vocês Olha, tá vendo? Enfim, galera Eu vou fazer diferente aqui, galera Eu vou usar esse teto duplo aqui E vou fazer o seguinte Eu vou colocar espinho aqui em cima, né? Eu vou colocar tipo uma trepe aqui em cima, né? Que é a dica que eu trago sempre pra vocês, né? Tropa É colocar os espinhos, né? Fazer tipo uma trepe no teto da sua base, né? Então o cara, na hora que vinha ali Pra poder colocar a bomba Na hora que ele cair ali dentro Galera, já vai tomar o famoso dano de espinho, né? E aí já vai morrer pro rastreador também, né? Se vai tentar sair correndo A galera não tem o que fazer, né? Bom, galera Tem um outro vídeo também que eu vou trazer pra vocês Uma base trepe que eu fiz, tá? Num servidor BLOD Entrei no servidor BLOD, galera Pra fazer uns testes, tá? Como eu falei pra vocês Tô saindo fora de servidor padrão Essas coisas, né? Tô jogando outros tipos, né? De servidor Fazendo testes em outros tipos de servidor E acabei gostando, galera Do servidor BLOD, né? Do FURIA até que eu não gostei muito não, tropa Eu achei meio rápido demais, né, galera? O servidor acaba muito rápido, né? Só uma cara três dias Então você tem que focar muito ali, né, galera? Tem que focar mais do que no servidor padrão, né? Se você quiser ganhar o servidor, né, galera? Lembrando que o servidor Captura Aqui eu tenho que empurrar primeiro, galera Pra depois colocar o teto Mas depois eu vou acabar esquecendo, né? Vou colocar tudo o teto duplo aqui Não ia colocar, né? Mas agora eu vou colocar Então eu vou colocar Esses triângulos aqui Pra não colocar o teto duplo depois Beleza, vou upar logo tudo isso daqui Aqui eu não vou upar pra estilo, né, galera? Vou upar só no meio ali Que é os tetos do meio, né? Vou upar pra estilo Opa, esqueci um Galera, lembrando também Se você não for inscrito no canal, tá bem? Se inscreve aí Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Ó, eu upei uma parede aqui Não era pra upar Vou quebrar, galera Porque isso aqui depois Vai gastar material, né, galera? E quanto menos material Gastar de estilo aqui, melhor, né? Nem vi que eu tava com estilo na mochila Bom, tropa Já upei tudo aqui Como eu falei pra vocês Na conta do alfa lá Na conta do russo, né, galera? Que é a conta principal Eu tenho quase 100k de ferro travado, né? É ferro, combustível, tudo Bom, galera, ali em cima, né? A base tá pronta Já faltando fazer apenas algumas partes ali Só de cima Depois já vou trazer pra vocês também Ô, Mer, tem que fazer isso Ainda bem que deu pra fazer Não precisou colocar gabinete, né? Agora eu vou fazer o muro aqui, tá, tropa? Agora aqui, galera Esse muro eu vou fazer exatamente igual Ao muro da Legion lá, né, galera? Que é aquele do clã da Legion Que eles usam, tá, galera? Pra mim é o melhor muro que tem, tropa Realmente é um muro muito top mesmo Esse servidor aqui, galera Não dá pra você fazer no começo Porque você não tem rastreador, né, galera? Então o cara entra dentro do muro aqui E o cara usa o muro pra... A favor dele mesmo, né, galera? Então você fica ali... O cara fica rodeando em volta do seu muro Lembrando, galera, que esse muro aqui Pro cara raidar, galera São três paredes de ferro, galera Então já são um pouquinho de luxo Pro cara raidar Pra poder entrar pra dentro da sua base, tá, galera? Então vai ser um muro bem top mesmo Pra você usar, galera No servidor padrão Ou no servidor blood Principalmente no servidor blood, né, galera? Pra quem joga solo Ou pra quem joga em clan squad também, galera Pra mim Eu que eu vi até agora, galera É o melhor tipo de muro que existe, tá bom? Bom, galera Aqui pra ficar mais fácil Pra facilitar, né? Como eu falei pra vocês O certo é você fazer Fundação alta No fundo Do muro, tá? Por quê, galera? Fundação alta do muro Porque quando o cara vai raidar, galera Se o cara não vai raidar Obviamente A fundação do muro, tá, galera? Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pular o muro Ou colocar a escada, galera E isso daí Demora, né, galera? Como vocês podem ver Se você subir na escada Você demora a subir a escada Fica ali correndo E o personagem meio que trava Subindo a escada, né, galera? Então conforme você vai ali Você vai meio que atrasar Os caras na hora que estiver te raidando, tá bom? Então o muro, galera Tem que ser obrigatório Fazer fundação alta, tá? Do lado de fora Porque daí, galera Quando o cara vem te raidar Se ele não tiver planador Mesmo que ele raida seu muro Ele não vai raidar a fundação, obviamente A não ser que ele esteja Rack de loot infinito, né, galera? Como eu vejo muitos aí No YouTube, né? Enfim, galera Então o cara vai fazer o seguinte Ele vai ter que pular o muro, né? Vai ter que colocar a escada E conforme ele vai subir na escada Vai demorar Aí você pega o cara Subindo a escada Você mete só na testa dele, bem? Dá tempo de você reconstruir alguma coisa Dá tempo de você mover o centro Enfim, troco Dá tempo de você refazer outra base E o cara tá ali ainda Subindo a escada, né? Porque como vocês sabem O personagem subindo a escada Ele fica travado Fica meio bugado ali, né, troco? Travado Você não consegue fazer nada Enquanto não terminar de subir a escada, né? Ou pular e descer da escada Bom, galera Agora aqui na frente Você vai colocar a parede inteira, tá? Pronto Colocou a parede inteira em volta tudo, galera Agora você vai colocar A parede com janela em cima, tá bom? Você vai fazer isso aqui Em volta da base inteira, tá, troco? Eu vou cortar o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Mas isso aqui você vai repetir Em volta da base inteira, tá bom? Você não vai fazer nada diferente Então você vai colocar isso aqui Essas paredes com janela Em cima da base inteira, tá bom? Beleza, galera Já coloquei as paredes com janela tudo Agora aqui embaixo, galera É, galera Olha só Você vai fazer o seguinte Você vai colocar o roof aqui, né? Porém, você vai colocar primeiro A meia parede aqui, ó Em cima da fundação alta, tá? Beleza Colocou a fundação alta Em volta do muro inteiro, galera Agora você vai colocar Os roof aqui, tá? Ah, galera Eu vou subir ali em cima rapidinho Eu vou ter que colocar os teto aqui ainda, né? Aqui, galera Você vai tampar de teto Galera, é sempre bom Não precisa colocar teto, tá? Mas é sempre bom Que você coloque teto Por quê, galera? Porque se você colocar teto Na hora que o cara raidar uma parede É, por exemplo Se o cara raidar a parede de baixo ali Vai cair de cima junto, né? Se você colocar o teto É, na hora que o cara raidar a parede de baixo A parede de cima não vai cair Porque ela vai ficar segurando Através do teto, tá bom? Aqui, como é um servidor aqui Tipo o Blood, né, galera Que é aquele novo servidor que eu falei pra vocês Batalha Sangrenta Esse, nesse servidor aqui, galera É um pouquinho mais de material, tá? Então eu vou colocar, não vou ter É, dó de gastar De farmar aqui, né, galera Não vou ter dó de gastar material Pra poder upar Então eu vou usar O máximo de material que eu puder aqui, né? Vou usar teto, meia parede Vou usar tudo que eu puder aqui, galera Porque não tem É, dificuldade nenhuma De upar uma base dessa, né, tropa? Lembrando que Essa base aqui, só um muro Vai ficar cento e poucos Centos e poucos mil de pedra Pra poder upar E se não me engano Sessenta e poucos de ferro Pra poder upar, tá? Bom, galera Agora aqui você vai colocar as meia parede, tá, galera? Lembrando que aqui Você vai colocar rastreador, tá, tropa? O muro, galera É, vai usar o mesmo gabinete da base, tá bom? Lembrando que a fundação da base Toda ela tem que ser o paro, tá, galera? Não deixar nada de pedra, né? Ou de madeira aí Que se não o cara raiva É a parede que tá em volta E depois ele Coloca o gabinete lá de fora Eu pego o muro pra ele, tá bom? Agora aqui você vai só colocar Os outros telhados, né? Os outros roof E vocês podem ver, galera Que o roof agora Ele fica no meio da janela lá, tá vendo? Aqui eu tenho que colocar Ó, esqueci uma janela aqui, né? Beleza, galera, tropa Agora aqui você vai colocar Só os roof em cima Que vai ficar exatamente tudo igual, tá bom? E vocês podem ver Que vai ficar exatamente igual É o muro da legge lá, né, tropa? Eu não sei se vocês fazem A fundação alta lá de fora Eu não cheguei a reparar isso Opa, coloquei um virado aqui Chega amanhã Agora hoje eu vou focar nela Só pra poder upar, né, galera? Esse muro, tá? Envulpando esse muro aqui, galera E aí já acabou, né, tropa? Não tem mais o que os caras fazerem Não dá pra raidar, mas é, tropa Infelizmente Pra eles, né? Infelizmente pro Alpha Vai ser uma base Praticamente anti-hide, né, galera? Vai ser uma base bem difícil de raidar, né, bem? Se não tiver planador Já vai começar gastando loot no muro, né? E se tiver planador também, né, bem? Vai morrer pro raçador Vai morrer pro... Pra bala do Alpha Porque o Alpha É, tá treinando os PVP, né, tropa? E a dica pra vocês também Pra gente nós Treinar PVP, tá? Bom, galera Agora aqui eu terminei a base, tá? Terminei o muro E olha só como vocês podem ver, galera Parece um caixotão, né? Fica uma coisa muito legal, galera Muito top mesmo Fica a base muito bonita Além de ficar a base segura, galera Uma base muito segura Fica também uma base muito bonita, né? Fica uma base linda, né, tropa? Olha pra vocês verem Como que fica lindo Esse muro, galera Em volta da base Olha só Vocês podem ver também, galera Que o muro fica Da mesma altura da base, né? Bom, galera Agora aqui pra finalizar a base Eu faço sempre do mesmo jeito, tá? E aqui, galera É a base pronta, tá? Como vocês podem ver Tá bom? E agora vamos upar ela aqui Amanhã eu trago pra vocês, tá, galera? A base já upada aqui Agora aqui, galera Esses roof aqui Pra você Anti-escada, né? Pra os platinals não colocarem escada Você pode colocar de qualquer jeito, tá, galera? Você pode colocar Tanto esses triângulos Ou tanto aqueles roof, tá? Lembrando que o roof Ou esses triangular aqui Esse tete interangular São a mesma quantidade de material, beleza? Então amanhã tem mais vídeo, bem?